Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo, ok? Hoje estou bastante feliz, muito feliz que minha bela flor de cera, pela segunda vez, me presenteou com 21 flor. A primeira vez ela deu três flores e agora ela me presenteou com 21 flores. Essa é a Roia Austrália SSP, a chamada flor de cera branca. Ela é uma planta trepadeira, originária da Austrália, mas aqui no Brasil cultivamos ela muito bem. Ela floresce no início da primavera e vai até o final do verão, com suas belas flores brancas, com um perfume um pouco adocicado. Ela dá um boquê, uns cachos, com pequenas flores, mas não são pequenas. Ela basicamente é uma bola de flores que uma hora eu vou contar quantas flores contém no cachinho desse, né? Carnosa, ela é uma tipo suculenta, né? As florzinhas dela em forma de estrela, ela é semelhante uma flor de cera mesmo, né? Que é da família, tem variedade de flor de cera, se você ver aí tem vários tipos de flor de cera. Ela tem a flor, a folha diferenciada, a folha dela é arredondada, né? Não é coração e não é comprida, é arredondada. É um verde, não é um verde escuro, é claro. Ela fica aqui pegando um pouco de sombra e um pouco do sol da manhã, ok? Gosta de muita luz e meia sombra, né? Se você botar ela diretamente ao sol, ela fica muito amarela, as folhagens. A rega dela é moderada, né? Ela tem as folhas espessas, que contém água, por isso que são carnudas chamadas de flor de cera. A terra dela, o substrato tem que ser arenoso, duas de terra preparada e uma de areia. Eu aqui, como eu moro em um sítio, eu uso esterco bovino e um pouco da terra de quixaba, um pouco de cavão e um pouco de areia, né? A adubação, ela gosta de fósforo, né? Para florescer, mas você pode usar um 10-10, um 8-14-20. Eu aqui, eu uso em ano e ano, viu? Um pouco de torta de mamona e um pouco do pó da casca do ovo e de osso, né? Triturado. Ela gosta de produtos ricos em potássio, né? Por isso que eu uso a casca do ovo e do osso também e a torta de mamona. Boto no ladinho do vaso. Ela não gosta de ser mudada de vaso, você tem que plantar ela num vaso que ela fique na sua sobrevivência inteira, né? Um vaso grande, uma bacia, meio grande, né? Profunda, porque ela não gosta de ser mudada. O crescimento dela é lento, né? Mas ela é muito belíssima, muito linda. Dessa vez mesmo, eu até não estava bem cuidando dela e ela me presenteou com tanta flor. Aí eu trouxe de presente para você essa belas flores com perfume adocicado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva se ainda não for. E sempre fique por aqui que eu vou estar sempre trazendo novidade para vocês. Novidades variadas, né? Meus vídeos são variados. Eu trago flores, trago natureza, trago de tudo um pouco para você, ok? E quero agradecer a todos os meus inscritos que estão sempre aí me acompanhando, contribuindo para o crescimento do canal. Aí deixe seu like, compartilhe com sua família e amigos e até o próximo vídeo. Eu vou estar aqui lhe aguardando com mais novidade. Vem mais novidade por aí para você, ok? Tchau, tchau. Um bom final de noite para você. Filmei a noitinha que de dia não deu certo para me filmar durante o dia. Tchau.